e boa tarde a todos eu estou gravando um novo partida blitz de xadrez antes de começar a partida eu gostaria de pedir para quem ainda não se inscreveu no canal que se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais os meus vídeos para que o canal cresça é vou me sentar a partida aqui viu aguardando o oponente vou jogar um e4 é uma jogada muito conhecida por muita gente não é é uma abertura é também muito conhecido e eu vou atacar o peão uma forma de defesa o ataque né e se ele toma um avanço eu tomo outro peão e ameaça o cavalo e se ele tomar toma rainha e daquele vinho com bispo eu vou defender o pio de f2 xuxa acho que o lixo xuxa eu não quero conversar bom gata e aí cara para aí xuxa tô ocupado xuxa e aqui xuxa e aí 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 eu vou ameaça o cavalo pensou numa troca ele se tome a oferta vou desenvolver o cavalo fica no ar então vou defender o peão já era pra ter feito isso antes mas essa gata me atrapalhou agora tem o cavalo e o bispo tá ficando no minha peça tomei eu tomo de volta vou avançar o peão pra reposicionar a minha dama minha dama na frente do bispo assim não é legal né eu vou reposicionar minha dama que parte pro ataque vou atacar o bispo dele e aí e aí e aí vou avançar meu batalhão na luta da dama depois o novo bispo atacando a dama eu vou trocar vou pegar a dama dele e assim foi a vitória achei muito fácil porque deu a dama de graça bem eu agora vou pedir para que vocês se inscrevam no canal cliquem na minha foto aqui em baixo e olhem os vídeos e as playlists aqui do lado tenham uma boa tarde tchau e aí